O Congresso Nacional foi cenário do nono encontro de líderes. Representantes do sistema acompanharam o presidente do Confeia, Joel Krieger, durante a apresentação da agenda legislativa prioritária apresentada aos parlamentares. Todos os CREAs realizaram ações com suas bancadas. Logo após, Krieger fez um balanço do trabalho dentro do Congresso para o público que lotou o auditório Nereu Ramos na Câmara dos Deputados. Ao lado dele estavam os deputados Rogério Correia e Gustavo Fruitt, além de representantes do sistema. Nós tínhamos essa boa expectativa que foi concretizada, felizmente, de uma grande ação parlamentar dentro aqui do Parlamento brasileiro. Procurando fazer um diálogo franco, fraterno com o Parlamento para a gente obter o melhor resultado possível para o sistema, mas principalmente para a sociedade e para o Brasil. Legenda Adriana Zanotto